Fábio e salve rapaziada, Pim Pimenta aqui, eu vim deixar um recadinho antes de começar o vídeo Provavelmente todo mundo aí já conhece porque eu sempre falo no vídeo, mas eu vim aqui reforçar rapaziada Warlegends.com, este é o melhor site aí pra quem quer subir de elo, evoluir no lolzinho Aprender sobre os novos campeões, como funciona a matchup, tirar qualquer dúvida Evoluir e consequentemente, chegar no challenge, porra! Lembrando também que tem copa semanal, tem uns vídeos aqui que você vai desbloqueando conforme você joga e acessa E o link vai estar aí na descrição do vídeo, muito obrigado e um bom vídeo, valeu, valeu! Bora aqui mano, você é louco! Você ganhou? Ninguém top direito, eita, platina 1 já Ganhei, graças a Deus aí, conseguimos levar os 3 pontos Mano, um jogo já foi platina 1? Sim, ele tá ganhando tipo 70 pontos por jogo Mas como assim? Então se eu ganhar as 10, eu já vou para onde? No diamante? Sei lá onde você vai Rapaziada, do Riva atrás Hard, vamos já Top 1 que me aguarde nessa porra Vou de leicinho, rapaziada, o Shaquille vai ser arma secreta Nossa, nerfar a runa também, fi, dá menos dano Não, o que eu não entendo é que tipo, a Rito rifa o dano, mas o armor, ela bufa, velho Sério, a Riot come cocô, mano Qual que é a lógica de você nerfar o dano e aumentar a armadura? É foder com a vida dos assassinos, né mano? Mano, easy game, velho, easy game O que é aquela bot lane ali, velho? Eu não sei, mas se eu perder para ali, dali, Zed, de leicinho, a troques, eu já paro MD10 por aqui E o Zed de TP ainda, velho A meta da África tá ronfando, né? Zed de TP, vi na stream do Chobrinha23 A XT lá? Morgana é o AXT? Vai tomar um pau Aí, Riva, tá suave, velho A XT lá de Morgana, velho, pelo amor de Deus A XT em sendente Meio, você tava preocupado com a bot lane Nossa senhora, velho Os caras vão tomar um PLF Aqui, ó, o primeiro que... Ei Os caras de judaria Que isso, meus parça Oh, eles vão invadir por cima, mano A Morgana vai dar a cara aqui e a gente amassa ela Quer ficar aqui, não? Cara, eu vou invadir lá Eita, Morganinha Vem em mim, AXT Eita Nossa, o duo tá ronfando essa bot lane Consegui fazer, eu preciso de ajuda Tá, Mac Que isso Caralho, mano Deixa eu resetar essa porra aí, foda-se Cuidado que o Zed tá descendo agora, hein O Zed vai dar... Nossa senhora Lincei, level 1, começo de sismo, Brasil O Alemão veio numa vontade Nossa, eu queria invadir a Nidali Só que ela tem smite A Nidali tá aqui, eu quero invadir ela De boa, eu posso pegar pressão aqui Tem o Ard, eu vou só formar Eu vou só invadir ela, velho Foda-se Beleza, eu tô level 4 aqui Eu nem vou descer aqui, mano Que o bot deles tem pressão e deve tá guardado Capaz de eu trombar a Nidali me invadindo aqui ainda Ué, tem Red dela ainda, velho Ó, o Zed tá indo aí Tô aqui com você Tô sem Q Ele tem Ignite, isso que é foda Ele não tem, não tem Ele desce? Tô descendo, tô descendo, tô descendo Eles vão vazar, né A Morgana tá sem F Eu consigo flechar pela parede aqui Boa, nice Vou ter que voltar lá no mid O que a gente tá fazendo, velho? O aliado foi formado Ah, não creio Vocês matam aí? Porra, se o Victor espera, tinha dado bom, velho Esse Victor é meio estranho, velho Ah, eu vou formar esse campo, hesitar, pegar Tchallmatt e o jogo vai começar a virar Quando eu pegar 6, os caras estão fudidos, velho Foda que ele ali tá roubando o meu head ali Foda no teu head? Já fez, já Acabou de matar o top Ou ele é ruim, né Sei lá Ó, consegue me dar cover mid? O cara é miltono, amigo Tô aqui O fuck, velho O Arne chegou aqui em miltono e é isso O Zed tá muito low, velho Ele vai ter que resetar agora E aí, delívio, viado Eu voltei muito pro jogo agora, eles não fazem nada, velho Aconteceu Ah, será que tem R ainda? Eu vi que você tá matando dois lá, TP Eu tô atrás Eu tô atrás, eu tô atrás É GG Nossa, essa bot lane vai ter que ser presa, velho Não tem como A X3, sem dente, estão com fome de jogo, velho Sem farpar, claro Não tamo farpando ninguém aqui A criminalidade hoje tá... Ele não tem ignite, velho Bosta, velho Você viu que ele miltono, eu chutei e não tomou dano? Sim, sim Que lixo, cara Pô, na moral, a X3 vai pagar pelo crime, velho Ah, nem precisa, velho Olha que fome que tá... Mano, ele tentou dar um bind em mim aqui, eu dei um Q e ele flashou Aí jogou bem, Zedão Que isso, mano, ele levou lá o bot, velho É, ele tá no V1, tá vindo à base Que isso, velho O que que tá acontecendo aqui, velho? Ó, voando ali dali Entendi também, não É por isso que eu falei, tipo Eles não podem me defender aqui, velho Bom jogo Ué, será que eu flechou, velho? Ela flechou? É, porque eu falei isso Ela foi baitada Mano, a criminalidade tá imoral desse bot, velho Bot lane Isso aí da cadeia Que que os caras tão fazendo A XT tiltou Pelo amor de Deus, né, rapaziada Só vou abrir a live aqui da XT um pouquinho Pra ver como que que tá rolando agora Os caras mandando vira e vira Ai, velho Vocês são muito câncer, velho Bora, rapaziada Meu foco nesse jogo vai ser treinar O meu psicológico E não tiltar com essas mula jogando, velho A season começa, mas as mulas são as mesmas, né, velho Não tem o que fazer Puta que me pariu, viado Quando você vai jogar LOL, mano Você starta uma ranked Você não tá jogando contra outro time Você tá jogando contra o seu time, tá ligado? Nossa, errei, velho Que venha a chuva LOL, velho Não consegui dar o shield, mano Mano, esses caras tem que morrer, velho Tá bem aqui, rapaziada Tá ganhável esse jogo Foi só early game que eles trollaram Tá bem aqui, eu tô bem no jogo Eu tô na frente do X-Zal, rapaziada Ué, ele fez o drag? Ó, não tinha visto Envolgando o Capelo Alene aqui Só mata, velho Ah, ferrei, velho Ah, ferrei, velho Porra Os caras tão jogando com a bunda lá, velho Morreu Ah, servei Ah, eu Ah 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 Ah, vai se foder, seus bichos, treina mais Falou, mais um, bagulho é louco, vou carregar minhas mulas Eu sou muito bom Tomar no cu vocês, velho Se foder, esse jogo vai pro YouTube E o título vai ser carregando minhas mulas O bagulho é insano, rapaziada O bagulho é insano Os caras vão vir brigar, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Só briga, só briga, filho Não tinha porque fazer o Baron, mano Os caras vieram na Jungle igual o bot Era só brigar ali, velho Ali era Spike pra nós O lugar era muito bom, velho Pra o Malissandra entrar, tá ligado? E eu dar abicuda O bagulho é louco O bagulho é louco Se a partida vai pro YouTube, vai Pelo amor de Deus, meu parço Namaste Honrar o Eradão O Eradão me ajudou a carregar Pai, já tô diamante 4 Pronto Lou